Olá, Dr. Rondó! Estou aqui com uma salada maravilhosa, extremamente rica em nutrientes, e queria comentar com vocês algo que eu achei muito interessante, não sabia e considero importante eu poder dividir isso com vocês. Porque desde a antiguidade se usava azeite, vinagre, sal, pimenta nos temperos de salada. E nós usamos isso, recebemos isso de geração para geração e não contestamos, aprendemos a gostar, porque realmente dá um paladar interessante. Você acha que é só por causa do paladar? Não! O objetivo, desde o princípio, é o seguinte, quando você usa o azeite, o que acontece? Junto com os componentes da salada, que são ricos em vitaminas lipossolúveis, como abacate, tomate, alface e o queijo de animal a pasto, nós permitimos a assimilação das vitaminas que só são viáveis e serem aproveitadas, assimiladas, se houver um meio oleoso. Então, essa é a importância básica do azeite. E, além disso, nós usamos também, já se usava o vinagre. Por que o vinagre? Porque ele mata fungo, bactéria, parasita. Então, é uma forma de nós conseguirmos uma proteção, como já vem sendo feito na história. Olha, o sal, ele é importante porque, além de nós precisarmos de uma quantidade mínima de sal, nós, às vezes, entramos numa neura de uma dieta que não pode sal, não pode sal. Olha, vou contar para vocês. É uma pequena parcela da população que é alérgica ao sal, que não se dá bem com ele. Mas isso depende do seu médico. Cada caso é um caso. Na imensa maioria das vezes, nós precisamos do sal. Você quer ver um exemplo? Um atleta que corre demais e toma muita água, se ele não repõe o sal, ele pode ter convulsões, pode ter coma, porque falta sódio no cérebro. Então, nós precisamos de uma quantidade significativa. E hoje, os estudos mostram o quê? Porque sódio, o sal, no caso, em deficiência, ele coloca os indivíduos em risco cardiovascular. Exatamente ao contrário do que nós achávamos que deveria ser uma dieta com pouco sódio. Mas isso depende do seu médico para acertar a dosagem e da sua individualidade. Além disso, eu estou pondo as pimentas, tanto a branca como a preta, que aumentam a assimilação dos nutrientes, o aproveitamento. E tudo isso somado com esses componentes, abacate, tomate, alface e queijo, vão melhorar muito a sua saúde. E sabe esse fator aqui? O que traz de benefício esse combo? Número um, bom humor, saúde, alegria, equilíbrio emocional. Sem dizer, emagrecimento e saciedade. É isso. Espero que você tenha gostado dessas dicas. E se você gostou desse vídeo, clique aqui. Se quiser receber novos vídeos, clique aqui. Quer saber mais sobre isso? Ou sobre qualquer outro assunto de saúde? Entra no meu site, doutorrondó.com Deixo um abraço para você, super saúde e até mais!